Olá, gente! Bom dia, tudo bem? Bom dia aqui o pessoal que está aqui no Bifê Traga a Luz, hoje com a gente aqui da Pais e Filhos e você também que está em casa, assistindo ao vivo pelo Facebook nesse frio. A gente está corajoso aqui, né? Saiu de casa, depois de ontem que estava mais frio ainda em São Paulo e hoje veio falar de um assunto muito legal e mais um encontro da Pais e Filhos e, dessa vez, a gente vai falar sobre um assunto muito bacana. Bom, para quem não me conhece, sou a Andressa Simonini, editora executiva da Pais e Filhos e hoje a gente vai falar sobre coqueluche, prevenção, vacinação. A gente tem falado tanto de vacinação, mas a gente fala tanto e cada vez menos pessoas se vacinando. Não dá nem para entender essa conta, né? Então, acho que é super importante a gente falar. Confesso que, quando chegou esse assunto coqueluche, falei, gente, que doença antiga! Não tem um nome antigo para a gente, assim, quando bate? Falei assim, poxa, e tem aumentado os casos? Por quê, né? Por que a gente está deixando isso acontecer? Então, a Pais e Filhos, junto com a Jessica, que a gente gosta quando tem apoio mesmo para falar de um determinado assunto, vai levantar hoje, nessa manhã, e tem já levantado no site algumas publicações super explicativas, matérias que a gente fez. A Jennifer arrasou umas reportagens incríveis, bem explicadas e hoje a gente vai, além de falar mais sobre o assunto, vocês vão poder tirar dúvidas. E quem está no Facebook, pode mandar seus comentários aí também, que eu vou receber tudo aqui no meu celular, que elas vão me mandar, as meninas vão me mandar, tá bom? Bom, hoje eu quero dar as boas-vindas. É a primeira vez que a doutora Bárbara Furtado está aqui com a gente, muito bem-vinda. Obrigada. Ela é pediatra e gerente médica de vacinas da GSK. E ela é mãe de Henrique Rafael, é isso, né? Isso. Muito bem. Acho que é o maior trabalho que você tem, né? O principal. As mais descobertas é com eles. O mais maravilhoso e o que mais dá trabalho, com certeza. E acho que vocês já conhecem, né? O doutor Igor Padovesi, nosso colunista no YouTube, fala de parto. É uma pegada bem engraçada, vocês já assistiram o vídeo dele? É o parto... Como é que é? Parto sem neura, não é? Gravidez sem neura. Mas parte sem neura também, porque você desmistifica muito o assunto, né? Bom, ele é pediatra... Não, ele é obstetra, desculpa, e ginecologista, pai da Beatriz e do Guilherme, que estão aí também. Que estão aqui, estão ali brincando. É isso aí. Bom dia, pessoal. Obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer participar dos eventos da revista. Tema super importante. Como você falou, as pessoas são muito pouco informadas. Quando ouvem essa palavra coqueluxa, acham que é uma coisa distante. E você comentou do frio que está aqui em São Paulo. É uma doença que é especialmente importante nessa época, né? Que é quando acontecem os surtos de coqueluxa. Eita! Então, que bom que a gente está fazendo agora, está vendo? E, assim, né? Acho que vocês que estão aqui descobriram a gravidez. Vêm todas as emoções, vêm todas as questões e preocupações, né? De já querer ali o melhor para o filho e que dê tudo certo. Eu acho que é o que mais a gente preza na gravidez ou quando as pessoas que estão à nossa volta é para que dê tudo certo. E tem, sim, questões que a gente pode fazer para prevenir. A melhor coisa é a prevenção, né? E, assim, eu queria que vocês explicassem de cara o que é a coqueluche. Por mais que a gente saiba algumas informações, já lemos as matérias, eu queria que vocês explicassem de maneira direta, assim. Pode ser você, doutora. O que é a coqueluche? Bom, bom dia. Obrigada por estar todo mundo aqui com a gente. E a coqueluche é uma doença causada por uma bactéria, que é chamada Bordetella pertussis. E essa bactéria, ela pode ser transmitida de pessoa para pessoa. A bactéria, ela vai causar uma inflamação no nosso sistema respiratório, que pode provocar os principais sintomas, são principalmente a tosse, né? É a característica mais importante da coqueluche. Então, é uma doença infecciosa, respiratória, altamente contagiosa. A gente está aí falando de sarampo, estava falando de sarampo antes, mas a coqueluche, ela tem uma taxa de transmissão ainda maior, né? Do que a do sarampo, parecida com a do sarampo, né? Então, a gente tem que ficar alerta, sem dúvida nenhuma. E por que que ela transmite? Você falou, já pegando o gancho do que você falou, mais no frio. O que que tem a ver isso? É uma doença respiratória, né? Como a Bárbara falou, de transmissão, principalmente por secreções. E não sei exatamente se tem um motivo da bactéria aparecer mais no inverno, como é o mesmo caso da influenza, mas é uma questão sazonal, realmente. A doença tem uma sazonalidade. Passou um jato aqui em cima, tá, gente? A gente está bem pertinho da... ...especialmente importante no inverno, né? Quando os surtos acontecem mais. Isso. As pessoas ficam mais aglomeradas. Então, é pelo mecanismo de transmissão da doença, que é por secreções respiratórias, né? Por saliva, tosse, espirro, muito parecido com a forma como se transmite a gripe, por exemplo. Isso, perfeito. É isso mesmo. Então, a coqueluche, ela é uma doença de transmissão de contato próximo. A gente precisa estar próximo às pessoas. E o inverno faz isso com a gente, né? A gente acaba ficando fechado em lugares, em ambientes mais fechados, ficando mais próximos. E aí tem a facilidade de transmissão maior nesse período. E já pegando esse gancho, que é exatamente pela proximidade, que é extremamente importante, uma coisa que a gente vai frisar muito hoje aqui, que é a família, quem está mais próximo ao bebê, especialmente nos primeiros seis meses de vida, né? Em que o bebê é mais suscetível. É muito importante que não só a grávida receba a vacina, mas as pessoas que estão em volta. Agora, falando da grávida, né? Quais são as vacinas, assim, específicas quando a mulher descobre que está grávida, tem que tomar? Quais são as obrigatórias? Pelo calendário vacinal, né? Do Ministério da Saúde, todas as gestantes que não foram imunizadas para hepatite B, então a gente testa isso, é um exame obrigatório no início do pré-natal. As sorologias que são colhidas incluem hepatite B. Então, mulheres que não foram imunizadas, que não têm imunidade confirmada para hepatite B, devem receber a vacina. E a vacina de hepatite B é feita num esquema diferente, que são três doses, né? Normalmente a primeira, a segunda depois de um mês e a terceira em seis meses da primeira. Isso é recomendado, obviamente, seguro para as gestantes. A outra vacina é a vacina de influenza, né? Que geralmente começa a campanha de vacinação ali em meados do outono. Essa... Vamos esperar o avião de novo. A gente tem uma impressão prática que as mulheres já são um pouco mais conscientes, né? Talvez pelas campanhas, as grávidas de modo geral já sabem melhor de influenza, de gripe. É mesmo? É, tanto que a própria cobertura vacinal, né? No Brasil de influenza é muito mais alta do que da vacina que cobre a coqueluche. Então, toda grávida deve ser imunizada para influenza, para gripe. E a terceira vacina é a DPT, né? Que é a de difteria, pertussis, que é a coqueluche e o tétano, que toda grávida deve receber, mesmo que ela tenha sido imunizada um ano antes na gestação anterior. Não interessa. A cada gestação, ela deve receber essa vacina. Então, são essas três principais. E essa vacina, ela pode tomar assim que descobrir? Não. Importante. A vacina de hepatite B, ela pode tomar já desde o início. Ele fez os primeiros exames de pré-natal. Viu que ela não é imune à hepatite B. E a hepatite B é um pouquinho mais chato de interpretar os exames, né? Hoje em dia, todo mundo abre o exame. Então, é um marcador de hepatite B que é dosado, que é o anti-HBS, que a gente deve ver como positivo reagente que indica a imunidade. Essa pode ser feita no início. A vacina de gripe deve ser feita a qualquer momento da gestação, inclusive no pós-parto, quando se inicia a campanha. Ou mesmo a grávida, a mulher que engravidou e não foi imunizada na última campanha, ela pode tomar, mesmo que seja fora ali do período sazonal. E a vacina de coqueluche, que é essa que a gente está falando hoje, atualmente é recomendada a partir de 20 semanas de gestação. Então, essa mulher aguarda. Até dois anos atrás, era recomendada a partir do terceiro trimestre, né? 27, 28 semanas. E, atualmente, a gente faz a vacina já desde de 20 semanas para toda gestante, obrigatoriamente. E essa vacina está disponível na rede pública, né? É considerada obrigatória. E, mesmo assim, a cobertura vacinal ainda é muito baixa. Exatamente. Eu acho que tem uma coisa importante da gente falar, que nós adultos, né? A gente está vendo isso agora com o Saram, por exemplo. A gente tem essa ideia de que a gente já recebeu tudo que a gente precisava quando a gente era criança, né? Mas, se a gente for olhar as vacinas que foram criadas ao longo dos anos, a gente vê que elas demoram um pouco para serem incorporadas. Então, quando a maioria dos adultos jovens nasceu, a gente não tinha nenhuma dessas vacinas disponíveis para receber. Então, a maioria de nós não tem um calendário vacinal completo. Eu acho que isso é uma coisa importante. A gente, antes de engravidar, né? A gente tem que olhar isso para a gente não ter nenhum estresse. Mas, na gravidez, a gente precisa fazer. E, aí, trazendo da gripe, o mais importante é a gente vacinar assim que a vacina estiver disponível. Então, a gente não esperar muito tempo. Começou a campanha, seja no posto ou seja na clínica privada, a gente fazer a vacinação. E a DTPA, que é a de qualquer luz, também tem no posto e também tem na clínica privada, a partir de 20 semanas. E, aí, o que a gente traz é a gente não deixar muito longe, muito perto do parto. Porque toda vacina, a gente precisa de um tempo para fazer as defesas, né? A gente toma a vacina e a gente leva, ali, 10, 14 dias para começar a fazer essas defesas. Então, a gente não deixar isso muito próximo ao parto. O ideal é a gente se vacinar um quanto antes dentro dessa possibilidade. O quanto antes é sempre melhor. O limite máximo que a gente recomenda seriam 36 semanas, aproximadamente um mês, aí, na média, antes do parto. E aquela coisa que nunca acontece, né? A carteirinha de vacinação, quase ninguém perde. Ainda mais a nossa. Eu não sei onde está a minha. Você acabou de dizer, eu não sei onde está. Pode tomar. E se eu não lembrar que eu tomei? Então, eu tomo de novo. É, a gente costuma dizer que vacina dada é vacina comprovada. Então, se eu tenho a carteirinha de vacinação comprovando que eu tomei aquela vacina, eu tenho esse registro ali. Hoje, infelizmente, a gente está tendo uma mudança, tanto no sistema público quanto no sistema privado, que eles estão se automatizando e a gente vai passar a ter essas informações. Demorou, né? A gente ter o aplicativo da nossa carteirinha. Ter essas informações digitalmente. Ainda é aquele papelzinho que a gente tem que guardar. Agora, se você não tem a carteirinha, a grande maioria das vacinas hoje, diferente do que a gente tem para hepatite B, a gente não consegue colher o sangue para saber se a gente tomou ou não tomou. E aí, na dúvida, a gente vai fazer de novo. E tem algum mal que isso pode causar? Tomar duas vezes? Não. O que aumenta o risco, na verdade, a gente estava até falando isso antes, né? A gente não gasta o nosso sistema imunológico. A gente pode fazer a vacina de novo. Mas, toda vez que a gente toma qualquer vacina, a gente corre o risco dos efeitos colaterais ou dos eventos adversos, que pode ser a dor, pode ser uma febre baixa. Então, cada vez que a gente tomar, a gente tem chance de fazer. Esse é o risco que a gente correria. Mas, de fazer um excesso de vacinas, não. Agora, sabe o que eu queria que vocês explicassem? A gente está falando da vacina. Como que funciona na grávida? E, já, já a gente chega para a estratégia da rede de proteção. Como que funciona para a grávida o sistema de imunização? Como é que é que, a partir do momento que ela toma vacina, como reage no corpo e para o bebê? Isso é uma coisa legal. A gente fala muito que a grávida tem um sistema de defesa, é uma imunossuprimida, né? Então, esse sistema de defesa está baixo. O que não é uma verdade absoluta. Ele é um sistema de defesa que precisa se adaptar, porque o bebê é uma coisa diferente do que a gente está acostumado, né? Um corpo estranho. Então, ele precisa se adaptar. Mas, a grávida responde muito bem à vacina, tá? Então, ela responde como qualquer adulto saudável responde. O que a gente precisa? Durante a gravidez, eu costumo dizer que a grávida é uma fábrica de anticorpo. O anticorpo é uma das linhas de defesa que a gente tem contra as doenças infecciosas. Então, a grávida é uma grande fábrica de anticorpo. Então, no momento em que eu faço a vacina e ela está grávida, ela começa a produzir muito anticorpo. Eu dou aquele start para ela começar a produzir. E, a partir do momento em que ela começa a produzir e que já tem placenta, Então, para as que já ficaram grávidas, são as 13 semanas. Para quem não ficou grávida, vai ficar tentando procurar as semanas, né? Então, que dá ali mais ou menos três meses de gestação, ela começa a transmitir esses anticorpos pela placenta. Assim como ela transfere os nutrientes, assim como transfere o oxigênio, ela também passa a transferir os anticorpos para o bebê. E a ideia da imunização materna é exatamente essa, que esse neném nasça vacinado, nasça com anticorpos para ajudar nesse período em que ele é mais suscetível, em que ele tem uma defesa diminuída, que são esses primeiros seis meses de vida. Doutor Igor, você recebe, quando chega uma pessoa grávida lá para falar com você, estou grávida ou vocês descobrem que ela está grávida? Quando você fala em vacina, é sempre bem aceito? Ou você, às vezes, tem que ficar tendo que convencer a pessoa sobre a vacinação? Uma dúvida. Olha, o perfil das minhas pacientes, pelo menos, de modo geral, não existe uma resistência muito grande, não é tão comum. Hoje em dia tem muita coisa, muita desinformação na internet, muitas linhas de pensamento. Então, tem algumas que são mais identificadas com a linha, digamos, naturalista, que não é também muito o perfil das nossas, mas, enfim, porque não é o meu. Mas que enfrenta uma certa resistência. Eu tive uma paciente recentemente, a Mari, que ela tinha uma coisa dela, que ela não tinha tomado quase nenhuma vacina, que a mãe só sempre tratava com a meupatia, não dava vacina. Mas ela tinha uma resistência leve e eu consegui, já desde o começo, deixar claro que, para o bebê, ela ia fazer todas as vacinas adequadamente. Mas a gente, infelizmente, vê isso. Acho que é um pouco do fenômeno da internet, das mídias sociais. Tem um lado negativo de que muita desinformação aparece, as pessoas leigas têm dificuldade de filtrar. E, aproveitando esse gancho, quando eu encontro alguma resistência, tem um texto bem recente do Drauzio Varela, que é uma excelente referência de informação em saúde. Tem um texto dele que se chama Os Sábios Antivacinais. Eu sempre recomendo ler esse texto. É pesado, ele vai com o pé no peito, deixando claro que é considerado um absurdo não vacinar crianças. A vacinação é uma das maiores evoluções da ciência, da humanidade, que erradicou inúmeras doenças que dizimaram populações no passado. Então, não existe motivo. E agora, com esse conceito, a gente está trazendo tudo à tona de novo e se protegendo as nossas crianças, não é? Exatamente. Vide a questão recente do sarampo, não é? Exatamente. Há quantos anos que já estava sem nenhum caso e acabou de aparecer, está aparecendo um atrás do outro? Há quase de 30 anos lá. A gente recebeu, em 2016, um certificado de eliminação do sarampo no continente americano. Então, a gente já não tinha mais casos de sarampo em todo o continente americano. Mas, quando essas doenças encontram uma população não vacinada, suscetível, elas voltam. Isso é superimportante de frisar e combater esse mito de que essa doença está erradicada, então, não preciso dar para o meu filho. Porque vai que dá alguma coisa essa vacina. Não, a doença está aí, então, a crise atual do sarampo está para comprovar isso. As doenças continuam existindo, elas são erradicadas porque as populações passam a ser vacinadas e a doença desaparece. É isso aí. Na País e Filhos, a gente levanta muito essa bandeira da questão da vacinação. É vacinação, sim. E acredito que cada uma de vocês que estão aqui hoje, quem está assistindo, que puder transmitir informação segura, assim como a gente está passando, é sério, sabe? É papo reto sério mesmo. A gente tem que botar para fora, tem que falar sobre isso, porque dá um pânico, não é? E aí, sabe o que é engraçado? Aí começam alguns casos de não vacinar, algumas bandeiras contra isso, e aí começam a ter alguns surtos. E, de repente, na País e Filhos, a gente recebe muito pedido. Vocês podem fazer matéria sobre isso? Aí fica todo mundo desesperado, forma um pânico geral. Então, para que a gente chega num pânico geral da gente ter que acalmar, falar a real, se a gente pode prevenir, não é? A gente costuma muito apagar incêndio, que a gente fala. Então, a gente... Não, não vou fazer, não é tão importante. E aí, quando acontece uma situação dessa, a gente sai desesperado, faz fila. Na época da febre amarela, a gente vê aí três, quatro horas de fila no posto de saúde de uma vacina que está disponível há mais de duas décadas. Tem um pediatra conhecido nosso, da empresa, que ele fala uma frase que eu acho que é pesada, mas é muito verdadeira. Nós somos sobreviventes. Então, os pais são sobreviventes, porque a maioria das vacinas não existia quando a gente era criança. Então, ou a gente teve a doença e sobreviveu a ela, ou a gente teve a sorte de não ter a doença. Ah, que ótimo. Deve ser alguém antivacina, ó, a Victoria. E é exatamente isso. E eu acho que essa questão do naturalismo, ter uma doença séria dessa, não é natural. A gente não precisa passar por isso e ter as complicações dessas doenças. Isso também não é natural, não é? Isso é muito importante frisar, pessoal. As teorias da conspiração que as pessoas levantam, quem defende essas correntes, ah, mas a vacina não pode dar isso, aquilo. A vacina não pode dar autismo. Ah, é porque a conspiração deles é farmacêutica. Ele sempre faz a voz da pessoa que está falando. Você já percebeu? Eu acostumei com os vídeos. Mas, assim, é um absurdo, gente. Do ponto de vista científico, é importante a gente que é médico deixar isso claro. Hoje em dia, aparece qualquer estudo de qualquer coisa querendo comprovar o que você quiser. Então, quando a gente fala em ciência, existe uma coisa muito importante chamada grau de evidência científica. Então, as pessoas, às vezes, falam, ah, mas olha esse estudo que disse isso aqui. Aquele estudo não tem nenhum valor. foi feito sem metodologia adequada, publicado em uma revista de segunda linha. Eu recebo no meu e-mail toda semana convite de revista para publicar, porque a gente que é ligado ao meio acadêmico, à universidade, as revistas ficam procurando, garimpando gente para dar alguma coisa científica para elas publicarem qualquer coisa. Então, o valor da informação é muito importante. Quem é leigo não sabe filtrar isso. Então, tem que ver as fontes que são confiáveis. Você percebeu o que eu falei de você, né? Você sempre fala assim... É bom, porque a gente entende, a gente se reconhece quando ele fala. Tem que incorporar a personagem. É, eu gosto. E isso que você me falou, da qualidade dos trabalhos, me lembra sempre um programa de humor que eu vi uma vez na televisão. Eu estava passando, não sabia que era um programa de humor. E aí eles falaram, não, porque o estudo da universidade, inventaram um nome, mostrou que a água dá câncer. Aí eu parei. Eu falei, como assim, água? Porque todo mundo que teve câncer bebeu água. E aí, depois eu ouvi que era um humor. Você conhece alguém que não bebeu água na vida? Aí eu falei, bom, todo mundo que bebeu água, realmente, todo mundo que nasceu também teve câncer. E tem uma camiseta que eu já vi rolar na internet, que é vacinas geram adultos. Então, a vacina, na verdade, ela faz com que a gente sobreviva a tudo isso e chegue à fase adulta. É isso aí. E isso é uma verdade em relação à vacina. Agora, vamos voltar, que a gente estava falando da grávida. a grávida tomar a vacina. E o bebê? Ele fica protegido por um tempo? Porque a partir de quanto tempo de meses ele pode tomar a vacina da coqueluche? Na verdade... Qual é o nome da vacina? Qual? Do bebê? Da coqueluche. Para prevenir contra a coqueluche. Mas no bebê ou na grávida? Então, dos dois nomes, então. Ah, então. Na gestante, é o que a gente fala DTPA. Então, é o D pequenininho, o T e o P pequenininho, seguido do A. Quer dizer que essa vacina é a vacina celular, que é para adulto também. E, para a criança, você tem algumas formulações que juntam várias vacinas. Então, cinco ou seis vacinas para facilitar na hora da picada. Que a gente sente dó, mas a gente sabe que a gente está fazendo o que é melhor. O que os estudos mostram é que, para todos os anticorpos que a mãe passa, o bebê normalmente fica com esses anticorpos entre três e seis meses de vida. Para a coqueluche, a gente sabe que a maioria das internações e dos óbitos que esses bebês, infelizmente, têm, provocados pela doença, são nos primeiros três meses de vida. Então, nessa fase específica, o bebê estaria protegido. Tem até um dado de uma matéria que você deu em entrevista para a gente, que fala assim, para se ter uma ideia do risco, em 2016 e 2017, todos os óbitos por coqueluche ocorreram em bebês menores de um ano e quase 90% deles tinham menos de seis meses. Isso é realidade. Eu sou pediatra, então, infelizmente, eu já vi muitos casos de coqueluche. Esses bebês vão para a UTI, ficam em acompanhamento e eles podem ter algumas complicações, dentre elas, o óbito. Mas a imunização materna, isso é uma coisa muito importante, ela não muda o calendário vacinal do bebê. Então, tudo que a gente faz com o bebê, a gente vai continuar fazendo, a gente não tem que adiantar nem atrasar a dose, porque a gente fez essa vacinação, digamos, intraútero, ele nasceu com esses anticorpos, mas esses anticorpos não vão durar para sempre. É um empréstimo. E aí, quando que a gente tem que levar? O bebê? Então, a vacina, ao nascimento, o bebê já recebe a vacina de hepatite B e a BCG e no segundo mês de vida, ele já começa as outras vacinas, dentre elas, a vacina da Coqueluche. Que é feita com dois, quatro e seis meses, então o bebê só passa a ter imunidade própria pela vacinação que ele recebeu a partir do sexto mês. Então, nesses primeiros seis meses, é fundamental que a mãe tenha sido imunizada, porque são aqueles anticorpos passados pela placenta que vão proteger o bebê. E muito da mãe tomar também e já está protegida, porque tem mais um dado aqui que você colocou, que é em cerca de 39% dos casos, é a mãe que transmite a bactéria para o filho, claro, porque, como você falou, é de estar perto através de uma tosse, de qualquer coisa que pode acontecer, ela vai ser o principal fator de contato, não é? É, isso é... Vários estudos mostram isso, como é contato próximo nesses primeiros seis meses de vida, quem mais cuida é a mãe, então não quer dizer que a mulher tem mais doença do que o homem, muitas vezes, até pela amamentação, você está ali conversando com o bebê, eu acho que esse dado aqui mostra um pouquinho de outras realidades, não é? Se é a mãe que está sempre mais contato, ela que pode transmitir, é porque a gente rala mais. E é uma coisa importante que eu costumo dizer, eu acho que depois o Igor vai comentar dos outros, dos pais e tudo, mas o que o Igor falou é que a gente precisa tomar essa vacina toda vez que está grávida, por quê? Porque quando você toma essa vacina e você produz essa defesa, essa defesa é passada para o bebê que você gerou, esse bebê leva esses anticorpos com ele, então, se você engravidar de novo, o que você vai oferecer para o novo bebê que está ali? Então, você precisa tomar de novo para fazer de novo e nós somos pais de dois, eu tenho dois, o Igor tem dois, eu costumo dizer que a gente, eu pelo menos sou assim, acredito que vocês também, você não chega em casa com um presente para um filho só, porque isso com certeza vai dar briga, vai dar drama e traumas, então, eu costumo brincar que você tem que, o presente que você pode dar é essa proteção, então, cada vez que você engravidar, você vai ter que fazer essa vacina de novo. e aí a gente está falando da mãe, está muito próximo, da prevenção de mãe para filho, que é muito, eu nem falei, para a gente usar as hashtags, viu? Hashtag vacina coqueluche, hashtag proteção da gestante e imunização materna. Tem outra hashtag aqui também que eu não falei, que é, pode usar essas daí, depois hashtag coqueluche também, se a gente, essas hashtags é que a gente vai buscar e tudo que vocês publicaram. Mas, falando nisso, a mãe 39 e os irmãos, é isso que eu queria botar aqui, os irmãos são os transmissores também de cerca de 16% a 43% das vezes, o pai 16% e os avós 5%, ou seja, aquela rede de apoio, não só essas pessoas, mas as funcionárias que trabalham dentro de casa, pessoas que estão no seu dia a dia, tudo isso, todas essas pessoas também têm que se preocupar, acho que tem até uma estratégia para isso, eu queria que vocês falassem sobre a estratégia de imunização da rede de apoio. Desde que surgiu essa questão, desprove, desde que voltou a surgir, foi a partir de 2010, que a Bárbara comentou, aqui no Brasil, voltaram a ter surtos de coqueluche, especialmente no inverno, mortes de bebês por coqueluche, que isso ficou mais à tona e começaram mais as campanhas, nós, como obstetras, começamos a ser orientados, a orientar que fossem vacinados também não só a mulher, porque ela passa diretamente os anticorpos, como a gente já falou, mas quem está próximo, porque, como a Andressa comentou, quase sempre quem transmite a doença para o bebê são os contactantes mais próximos, é quem está dentro de casa. Então, para essa vacina, especialmente, é muito importante que o pai também atualize a vacina, os avós, a babá, quem tem contato mais próximo, e é isso que a gente tem recomendado. Essas pessoas, se tomaram a vacina nos últimos cinco anos, a vacina está válida, mas não é uma vacina que é habitualmente feita para o adulto. O adulto normalmente recebe a chamada antitetânica, que é a dupla, que é a DT, que é a difteria e tétano. E a vacina da coqueluche é justamente a triplice, que é a difteria tétano, e pertussis, que é o P, que tem essa cobertura. Então, se o marido tomou, porque eu falo isso como argumento também, uma vacina que todo adulto também deveria repetir a cada dez anos por causa do tétano, aproveita e já fica atualizada. E, às vezes, tem essa dúvida, mas eu já tomei a vacina do tétano. Não, a vacina do tétano é outra vacina que não cobre a coqueluche, precisa tomar também. E uma coisa importante é que, na maioria dos casos, apesar do bebê poder ser internado e ele ter um quadro mais grave, a maioria dos adultos não tem tantos sintomas assim. E o principal sintoma é a tosse. É legal falar quais são os sintomas. Pois é. O principal sintoma é a tosse pela irritação que essa bactéria, que essa infecção e essa inflamação causam no nosso sistema respiratório. Nas primeiras duas semanas, normalmente, é uma febre baixa, uma coriza, aquele nariz escorrendo, pode parecer um resfriado comum. Muitas vezes, param os seus sintomas aí, mas algumas pessoas continuam com sintomas que é a tosse. Então, hoje, pelo Ministério da Saúde, é tosse há mais de 14 dias, ou seja, não é tanto assim. Tenho certeza que várias pessoas já tiveram. Acompanhada ou de guincho, que é uma coisa muito característica, principalmente do bebê, porque ele ainda tem a sua traqueia. Faz um barulhinho, é isso? Faz um barulhinho, estridente. Não vou imitar aqui. Por favor. Não, você não vai fazer isso comigo. Eu estava esperando, eu acho que... Doutor Igor, você é reedimitado as coisas. Ah, não acredito. Não, faz assim, olha. Não, os dois acabaram fazendo. Isso é lixo. E olha o que você faz a gente fazer. Ou, por exemplo, vômito pós-tosse, então, de tanto tossir. E a coqueluche, ela é conhecida, por exemplo, na China, ela é a tosse dos 100 dias. Então, você imagina um bebê de 20, 30 dias de vida ter 100 dias seguidos de tosse. Nossa senhora, que desespero. E no adulto, que tem muitos sintomas, ela pode causar, por exemplo, fratura de costela. Tamanha a força que a gente faz para tossir. Então, a gente imagina isso num bebê de 20 dias, 30 dias, como, infelizmente, é comum a gente atender no pronto-socorro. É muito impactante. A gente não falou popularmente a doença conhecida como tosse cumprida, né? Isso, a tosse cumprida. E tem também, por ser uma doença respiratória, tem a questão de mudança de cor de pele? Pode ficar... Só se o bebê estiver faltando ar no bebê, ele pode fazer a cianose, sim, de tanto tossir. Porque a coqueluche são acessos de tosse repetida. Então, o bebê faz em torno de cinco, ou o adulto, faz em torno de cinco tosses seguidas. Isso, se vocês botarem, tem vários vídeos no YouTube, é desesperador, mas você consegue entender o que que é. Ele fica um tempo sem respirar. E aí, ele pode ficar rotinho e que, normalmente, é o principal sintoma que leva os pais para o pronto-socorro. Ele estava em casa, ele tossiu, ficou roxo e aí, trouxe ele para o pronto-socorro. Gente, aproveitando também o título da minha série Gravidez Sem Neura, também não é o caso de começar a checar a carteirinha de vacinação de toda pessoa que vai visitar o bebê. É óbvio, isso vale sempre, se a pessoa estiver doente, tossindo, resfriado, não precisa virar louca. Bota o posto de saúde e põe uma pessoa dando vacina na frente do quarto. As pessoas também aí começam a... Então, assim, é importante frisar que é quem está no dia a dia em contato próximo com o bebê. São essas pessoas que é muito importante que sejam vacinadas. E por que as pessoas têm mania de dar beijinho na mão do recém-nascido? É beijinho, é pegar... Não encosta. Deixa um pouquinho, né? O bebê está muito frágil, a gente chega, a gente não... Ainda mais, por exemplo, se for alguém que você foi visitar. Por que tem essa... Eu sei que é fofo, mas tem uma preocupação, uma falta de informação de todo mundo, né? Tenho. Acho que todo mundo viveu isso, né? Com o bebezinho, na rua. Vocês passaram por isso? A gente não fica dentro de uma redoma, né? A gente sai com o bebê, a gente vai tomar sol e aí sempre tem uma outra pessoa desavisada, né? Que vai lá e bota a mão no bebê, beija o bebê na bochecha, beija... É complicado. Isso é uma coisa meio cultural, né? Igual grávida, que parece que a barriga vira um patrimônio público, né? Todo mundo põe a mão, todo mundo dá palpite. Que aflição. Isso aí. Agora, essa estratégia da rede de apoio... Vocês conhecem a palavra cocum? Essa palavra inglesa? Vocês já ouviram falar? É uma estratégia em relação à vacinação, para prevenir a coqueluche, que ela significa casulo. Então, assim, que é o quê? É prevenir tudo que está em volta e deixar um casulo de proteção para o bebê, para o seu filho. Não é isso? É isso. É muito legal isso, saber que tem uma estratégia para isso. É você tentar bloquear, né? De que aquela infecção chegue. E, obviamente, que isso não vale só para a coqueluche. É um nome dado para a estratégia do bloqueio da coqueluche, mas isso vale para a gripe, isso vale para o sarampo, isso vale para qualquer doença e, principalmente, aquelas que são imunopreveníveis, que você tem vacina ali para prevenir, vale também, porque muitas dessas doenças são transmitidas por contato próximo ou por via respiratória. Então, a ideia é que, apesar daquela defesa que o bebê recebeu, a gente sabe que aquilo não vai durar para sempre. Será que no seu bebê vai durar dois meses, no seu três, no seu cinco meses? Quanto vai durar em cada um? Isso é individual. Então, a ideia é que, quando aquela defesa começar a cair, ainda assim, eu tenho uma parede ali, um bloqueio. Casulo mesmo. Exatamente. Eu amei. Até já cocum chama. É. E esses, para alívio dos pais, que normalmente gostam menos de injeção do que as mulheres, só precisa ser a cada cinco ou a cada dez anos. Não precisa ser toda vez que a mulher é engravida. Então, fica um pouco mais fácil. E quais outros métodos de prevenção que a gente pode fazer? Tem a vacinação, tem a vacina, tem a questão de não beijar a mão, não ficar pegando toda hora quando o bebê é muito pequenininho. O que mais pode ser feito para evitar? Acho que os cuidados, de modo geral, da transmissão de doenças respiratórias como um todo. Mesmo que a gente vê na época das campanhas de gripe, o álcool gel, evitar tossir ou espirrar, sempre tentar cobrir a boca, o que mais? Aquelas máscaras são legais. Uma vez eu fiquei doente, eu precisava muito visitar uma pessoa, eu estava muito doente, eu não queria nem chegar perto, não queria ir, mas fui. E eu comprei uma máscara, não cheguei perto e ainda usei a máscara. Isso também ajuda. Pode parecer maluquice, mas é melhor maluquice Principalmente para quem tem sintomas, né? A maioria dos hospitais bons atualmente, entrada de pronto atendimento, principalmente nessa época de inverno, está escancarado na porta, já tem a máscara é o álcool gel, né? E com uma sinalização bem evidente para que a pessoa que está doente, ao entrar no ambiente assim, já se proteja com isso. Então, acho que é isso, é o lavar as mãos, é cobrir, não adianta cobrir com a mão e depois botar a mão no bebê, então cobre com a mão e lava a mão. Tem a máscara, que não é tão comum aqui, mas a gente vê várias vezes vídeos e fotos, por exemplo, do Japão, em que as pessoas ficam andando com a máscara. É hábito, educação, né? Hábito, educação. E sempre que possível estar se sentindo mal, estar com uma tosse, tentar evitar, se possível, a visita, não vai naquele dia, o bebê é muito pequeno, marca para ir em outro momento, também são coisas que a gente pode evitar. Uma coisa interessante que a gente conversou ontem, o quadro da cuqueluche, principalmente no adulto, que pode ser muito pouco sintomático, parece com um quadro gripal, um quadro resfriado qualquer, e geralmente não se pensa, né? Os médicos, de modo geral, não pensam na cuqueluche como diagnóstico diferencial. Não, a gente não pensa porque a cuqueluche, ela tem um quadro muito clássico na criança, no adulto. Poxa, um adulto com tosse, não é uma coisa que... Também a gente não vai dizer que toda tosse é uma cuqueluche. A maioria são. A gente está inspirando aqui e está com cuqueluche. Cada vez que eu tossio, eu vou lá no laboratório e fazer um exame. Não é isso. O que a gente quer trazer é que, se você pode se vacinar, aquela tosse, você já não fica mais preocupada se aquilo é cuqueluche ou não. Mas a gente não tem esse hábito de fazer diagnóstico em adultos, né? Agora, a vacina, só para a gente, até uma informação bacana. Quando a mulher está grávida, ela consegue tomar a vacina sem custo nenhum no posto de saúde. Agora, a família, se ela começar a botar filhinha para todo mundo vacinar, isso não é liberado ainda no posto de saúde gratuitamente. Importante. Não é. Está disponível na rede pública para a população de risco, alvo, que são as gestantes. O marido, os pais, a babá, tem que tomar em clínicas privadas. Mas aí pode ir tomando ao longo da gravidez. Um mês o pai toma, aí no mês seguinte... Para fazer parcelada a vacina. Vai, exatamente. Porque a ideia é que, quando esse bebê... Dá até para começar, vamos tentar engravidar, vou parar o anticoncepcional. Você já pode começar ali a vacinar o pai. Então, a ideia é que, quando esse bebê nasça, todo mundo ali que vai estar em volta seja vacinado. E uma coisa que é importante é que, muitas vezes, a gente vê a família toda vacinada e esquecem de vacinar os ajudantes, ou a babá, ou a pessoa que ajuda com a casa. Então, é importante... Todo mundo que está no dia a dia mesmo. Todo mundo. Até porque a gente sabe que, muitas vezes, a babá vai substituir a mãe em vários momentos ali, na hora do banho, na hora de trocar fraude. E a bebê que vai para a escolinha? Como é que faz? Professores? Sim, professores seria excepcional. Na verdade, todos os adultos têm que vacinar. Mas, hoje, o calendário vacinal da pediatria, o que a gente tem? A gente tem a vacina de Coquiluz com 2, 4 e 6 meses, tanto na rede pública quanto na rede privada, com vacinas diferentes. A gente tem um reforço aos 15 meses de idade e a gente tem um reforço de 4 a 6 anos de idade. Então, quando a gente olha aqueles irmãos de 16 a 43%, normalmente, as crianças menores são as que menos transmitem porque essas estão super vacinadas. E depois a gente acaba crescendo. Depois de 6 anos, eu costumo brincar que abre um buraco negro, a gente joga a carteirinha de vacinação da criança ali que você nunca mais acha depois disso. Você guarda o cabelo, você guarda o cordão umbilical, você guarda a fita da maternidade, mas a carteira de vacinação, você não tem ideia de onde está. Então, é importante a gente guardar. E, depois disso, a cada 10 anos, fazer um reforço da vacina. Todo mundo. Todo adulto, né? É isso aí. Vocês estão vacinados. Está todo mundo certo aqui. Então, está bom. Gente, é o seguinte, eu queria abrir para perguntas, se vocês têm dúvidas, se vocês já passaram, conhecem algum caso, como que foi. Você sabe que na País e Filhos, vou contar um segredo para vocês. Uma das matérias mais buscadas dentro do site é as vacinas que a grávida tem que tomar. e agora uma outra engraçada, os chás que a grávida pode ou não pode tomar. São uma das duas matérias, são as duas matérias mais buscadas lá dentro do site. Então, assim, acho que vocês buscaram, vocês também viraram um freak de País e Filhos? Alguém pergunta? O chá ganhou da comida japonesa? Porque eu ouço muito da comida japonesa, se pode ou não pode. Mas pode fazer a vacina com o chá, tá? Pode fazer a vacina e tomar o chá depois, não tem problema nenhum. Oi, boa tarde. Amanda, do blog Mamãe que Viaja. Sobre vacinas, é muito importante esse evento. A gente acha que é assim, não, mas eu dou, todo mundo dá. Não, gente, não dá. As mães estão realmente parando de dar. A minha mãe é uma pessoa que não toma mais vacina, ela não toma mais, ela não tomou da febre amarela, eu não sei onde ela lê, onde ela ouviu e ela não toma mais vacina e diz que não vai tomar nunca na vida porque as pessoas vão morrer por conta das vacinas. Uma senhora de 60 anos faz o quê? Tipo, ninguém coloca na cabeça dela. Mas o mais preocupante é que assim, o meu filho tem autismo e a gente tem vários grupos de autismo e o movimento contra vacina nos grupos de autismo é gigante. É todos os dias a gente briga por isso e assim, cada uma tem uma questão mais absurda que a outra. Uma falou que é porque os metais da vacina, o outro falou que é porque dá muita vacina no mesmo dia e que se a criança ela nasceu saudável e ela tomou as vacinas, ok, mas se ela tiver algum tipo de alergia, ela vai ter autismo, por exemplo, por conta da vacina. Então, assim, as pessoas acreditam nisso. Eu tenho muitos posts e eu tenho um grupo que eu não saio dele só para poder falar vacina, 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 porque eu acho um absurdo, realmente. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, sobre esse movimento e o que a gente pode falar demais, porque só falar que é importante, parece que elas não ouvem, mas o problema não é elas falarem, elas não darem no fim da época, é elas incentivarem outras mães a não darem. E isso é muito preocupante e isso acontece todos os dias, ainda hoje. Não, eu fico muito feliz de você continuar no grupo, então. Infelizmente, essa questão do autismo foi uma questão que veio com muita força na década de 90. Foi um médico inglês que fez um estudo e que depois se descobriu que ele fraudou o estudo, então ele inventou dados desse estudo em que associava a vacina do sarampo com crianças autistas. Então, crianças que tinham tomado essa vacina ficaram autistas, depois buscaram as mães dessas crianças, crianças não eram autistas, ou eram autistas antes de tomar a vacina. Então, ele... Mas aí foi exatamente década de 90, o boom da internet e aí o estrago já foi feito, porque uma vez na internet você desfazer aquilo que foi feito é muito grande. Depois se descobriu que esse médico queria lançar a sua própria vacina de sarampo, dizendo que essa era segura. Então, uma série de erros que ele cometeu, ele teve o registro cassado, mas aí o estrago estava feito. Então, a gente tem já estudos, tem um estudo que foi publicado, um estudo dinamarquês com mais de meio milhão de crianças, mostrando que não tem verdade nenhuma nisso, que as vacinas não causam autismo. E essa questão, por exemplo, dos metais pesados, isso é uma questão também, uma percepção muito errada. As vacinas de hoje não têm metais, não têm mais o etilmercúrio, que não é o mesmo mercúrio que tem, por exemplo, nos frutos do mar, que a gente fala que não pode comer, que é neurotóxico, não é o mesmo composto. Então, a mesma coisa que a gente vê, ah, então, eu posso sulfato ferroso, eu posso triturar uma barra de ferro e tomar porque é ferro? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, eles fazem esse tipo de comparação, comparações absolutamente esdrúxulas. Então, hoje, o número de crianças que foram vacinadas no mundo é enorme. E, obviamente, que muitas dessas doenças como o autismo, elas têm melhorado o diagnóstico. Então, antes o autismo era só aquela criança que era não verbal, que tinha um comprometimento psicomotor grave. E, hoje, a gente tem aí o espectro autista que entram várias outras coisas que a gente não consegue entender necessariamente qual é a causa original disso. E aí, eu costumo dizer que a gente sempre precisa achar uma causa para tudo. e isso também é uma coisa que eu acho que os profissionais de saúde têm que mudar. Porque, toda vez que acontece alguma coisa, eu falo muito isso com os meus colegas. Então, ai, não, nossa, estou com uma dor de cabeça. O profissional vai lá e pergunta, mas o que você fez de diferente? Não, tomei uma vacina. Está vendo? Foi da vacina. Não tem a menor relação, você não sabe se foi da vacina. Pode ser que você esteja com uma enxaqueca naquele dia, mas a gente costuma culpar tudo que é diferente, achar uma questão para aquilo. Então, assim, eu digo, eu sou pediatra, eu vacinei meus filhos, meus filhos têm um calendário vacinal completo, eu acho que isso é o maior atestado que a gente pode dar, que a gente acredita naquilo, e isso não tem realmente relação nenhuma. Ainda mais para essas coisas como é o autismo, em que não se conhece a causa, não é a minha área, mas essas coisas são multifatoriais, tem N coisas que podem interferir, tem N coisas que provavelmente você não conhece. E aí é muito fácil fazer essa associação e você ainda, que está mais nesse meio, deve ver que se associa autismo com um monte de outras coisas, que o negócio da vacina pegou mais pesado por causa desse estudo, mas qualquer coisa você consegue se jogar no PubMed, que é onde a gente procura artigo científico, você acha as pessoas especulando sobre causas para o autismo as mais variadas e esdrúxulas possíveis como a vacina. E para a gente que é médico é uma coisa tão... Isso que você fala, as pessoas militando contra a vacina, é uma coisa tão absurda, é um desserviço contra a sociedade. A gente fica meio inconformado, é realmente... E aí você sabe que antes de começar essa conversa, é um grupo do Facebook? que você falou? Do WhatsApp. A doutora Bárbara me contou uma coisa que eu não sabia, até pautei a redação já, a gente vai fazer uma matéria sobre isso que eu não sabia. O Facebook elimina todas as páginas antivacinas, todos os grupos e páginas. Então, a gente até achou coincidência, vocês sabiam disso? Não, não é? Parece que é recente, não é? É recente. Mas que bom, não é? Que estão começando a filtrar um pouco. Está tendo esse movimento, tomara que vá para outros lugares também. Eu acho que tem que se discutir, eu acho que é a opinião de todos, mas quando é para propagar uma notícia que isso pode causar, como eu falei, um desserviço à sociedade, eu acho que isso é impecável, tem que fazer sim. A gente até, da País e Filhos, tentou entrar em um grupo, não vou dar nomes, porque ela tentou entrar em alguns grupos, a gente tentou entrar em um grupo desses até para entender o que está se falando, deixa eu escutar o outro lado, deixa eu trazer alguém, não para dar voz, mas para ouvir o que as pessoas estão falando, e depois de um tempo, sumiu o grupo. Aí a gente, essa página, enfim, aí a doutora Bárbara falou que eles estão fazendo isso, eu achei interessantíssimo, eu acho que tem que fazer sim, principalmente, durante as campanhas aqui de vacinação, quando o governo no Brasil começa a divulgar isso, que a gente fala tanto também, é importante, e aumentam aí muitos índices de páginas geradas para falar contra, isso é importante. Alguém mais? Alguma dúvida? Eu acho que a gente respondeu bastante coisa, acho que ficou claro, eu acho que vale agora as considerações finais, doutora Bárbara, doutor Igor, acho que pode começar por você, Bárbara, suas considerações finais em relação à prevenção, à vacina e à doença. Eu acho que, a primeira coisa importante, a coqueluche ainda existe, não é uma doença que foi eliminada, erradicada, ela nunca deixou de existir, e a gente precisa proteger, principalmente, esses bebês menores de seis meses. E a gente sabe, hoje, que a melhor forma de iniciar essa prevenção é através da vacinação das gestantes. Então, acho que esse é o primeiro passo que a gente pode dar nessa proteção, e depois, obviamente, seguir o calendário vacinal. tem estudo de segurança, tem estudo mostrando que isso realmente impacta, tem sites, sempre buscar sites que realmente tragam conteúdo científico, porque, quando a gente vai entrar nesses sites anti-vacina, por exemplo, eu costumo dizer que é quase igual a matemática, se a gente quiser dois e dois, dá cinco. A gente acha um jeito de dar cinco. Então, eu consigo achar explicação para tudo na vida das mais absurdas possíveis. Então, é importante, perguntem para os médicos, perguntem para quem está acompanhando vocês para tirar todas essas dúvidas que vão surgir, sem dúvida nenhuma. E, para fechar, teve um dado interessante de uma informação que a Bárbara me mandou ontem com relação à cobertura vacinal das gestantes, que, no ano passado, aproximadamente 80% das grávidas no Brasil tomaram a vacina para a gripe e só em torno de 50% receberam a vacina da Cuqueluche. E aí, essas mulheres, quando perguntadas o motivo pelo qual elas não tinham tomado a vacina da Cuqueluche, quase metade delas é porque elas não tinham sido informadas da importância da vacina. Então, às vezes, se o médico diz, você tem que tomar essa vacina, eu também não explico o porquê, as mulheres não são conscientes que isso é um problema real, que é uma doença grave para o recém-nascido. Então, para fechar, toda gestante deve tomar essa vacina a partir de 20 semanas, o mais precoce possível, idealmente até 36 semanas, isso já é mais de meio caminho andado. E, se possível, idealmente, vacinar todo mundo que está dentro de casa, que vai ter contato mais próximo com o bebê, porque o bebê é mais suscetível, especialmente os primeiros seis meses de vida. Ele também está com o sistema imunológico sendo desenvolvido ainda, por isso que é tão importante. A Jéssica, acho que tem uma pergunta. Ah, do Facebook, verdade. Vamos lá. Então, a gente vai começar a ver as perguntas do Facebook agora, pessoal, para responder. Daqui que eu vou ler, daqui mais fácil. Vamos lá. Ah, peguei aqui, não é uma pergunta, é tudo lindo. Adorei. Isabel, muito obrigada, Isabel. Bom, até uma parada. Essa vacina precisa de dose de reforço na adolescência ou na vida adulta? A gente falou, né? Sim, precisa. A gente precisa vacinar o adolescente entre 10 e 14 anos e depois a cada 10 anos. A Eline está nos assistindo também, nossa embaixadora. Ela sempre vem, mas ela está aqui conectada. Senti sua falta, Eline. Por quanto tempo a vacina da coqueluche atua? Bom, para a criança, a gente já viu que os reforços são mais frequentes, porque o sistema imunológico está em desenvolvimento, então, normalmente, qualquer vacina em criança eu preciso de mais doses, mas no adulto, a gente sabe que qualquer vacina hoje de coqueluche para o adulto, ela dura entre 5 e 10 anos, dependendo de cada pessoa. então, por isso que hoje a recomendação é você revacinar a cada 10 anos ou em pacientes de maior risco a cada 5 anos. E ficou grávida vacina de novo? Grávida toda vez que estiver grávida. Isso aí. Ela também está concordando, muita ignorância essas ideias anti-vacinas. Vamos lá, Andresa Lobo. A mãe pode tomar essa vacina após o nascimento do bebê, ainda que esteja amamentando? Pode, não é o ideal. O ideal é antes, né? Isso. Já passou. Já passou, mas às vezes, poxa, não sabia, estou descobrindo agora que tem que tomar. É importante, mas no caso da coqueluche, a gente até estava conversando isso ontem também, especificamente para essa vacina, a amamentação não protege o bebê para coqueluche. A amamentação é maravilhosa, passa diversas proteções para o bebê, mas especificamente nessa, a gente não tem dado de proteção. Então, por isso que o ideal é vacinar enquanto esteja grávida, mas passou o momento, vacina o quanto antes. E aí, nesse caso, é muito importante a gente vacinar todo mundo que está em volta, porque aí esse bebê está sem proteção nenhuma. Então, aí mais do que nunca, a gente tem que tentar fazer o esforço para vacinar, fazer a estratégia casulo. Gente, estou olhando aqui as perguntas. Olha como a gente está bem no vídeo. Olha que bonito que ficou. Gente, estou olhando isso. Olha, eu acho que tem outras perguntas sobre outras doenças, sarampo, tal, enfim, acho que hoje a gente não entra nessa conversa. No Facebook da País e Filhos, a gente fez essa semana, ou semana passada? Essa semana? Semana passada, sobre sarampo, tem informações lá, tem no site também. Hoje a gente quis trazer especificamente coqueluche, a gente nunca, esse ano a gente não falou, a gente tem matérias no site, mas esse ano a gente não tinha falado e eu achei importante, achei bacana. Quero agradecer a presença de vocês, a presença de todos aqui, muito obrigada. Quero agradecer também a Jéssica, que a País e Filhos levanta tanto essa bandeira sobre vacinação e para a gente, assim, é um conforto ter uma marca quando tem credibilidade com a gente que fala e tem as pesquisas e especialistas muito focados nisso. A doutora Bárbara é focada nisso, tem todas as pesquisas. Muito obrigada vocês terem conversado antes, eles tiveram essa discussão antes da live para trazer a melhor informação para todo mundo que está aqui. Eu agradeço a quem está assistindo, ficou com a gente até agora. Repasse esse conteúdo, passe a informação correta e como ele falou, se o seu médico obstetra, ginecologista não indicou ainda, leve a informação do doutor Igor e da doutora Bárbara para ver o que ele fala para você. É uma boa, né? Sem dúvida. E assim você vai poder seguir com o seu especialista, sempre busque o seu especialista antes de qualquer coisa. Bom, agradeço, muito obrigada e até a próxima live. Tchau. Obrigado, pessoal. Obrigada. Tchau. Obrigada.